E aí Gui Infantilson, cê tá mostrão, hein? Que que é esse, hein? Procedimento do menor aqui da Vima Procedimento do menor aqui da Cria Procedimento do menor aqui da Vima Procedimento do menor aqui da Cria Catuca, catuca, catuca elas no clima Catuca, catuca, catuca elas no clima Catuca, catuca, catuca elas no clima Esse é o DJ Copa, ele vai catucar Ele vai catucar Catuca, 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 catuca a banda bela Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, 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 catuca e dá beijinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho E aí Gui Infantilson, cê tá mostrão, hein? Que que é esse, hein? Que que é esse, hein? Procedimento do menor aqui da Vima Procedimento do menor aqui da Cria Procedimento do menor aqui da Cria Procedimento do menor aqui da Cria Catuca, 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 catuca elas no clima Catuca, catuca, catuca Catuca elas no clima Catuca, catuca, catuca elas no clima Esse é o DJ Copa, ele vai catuca Ele vai catuca Catuca, 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 catuca a banda bela Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Amém.